Olá, bom dia para vocês que nos acompanham através das redes sociais. Nós estamos aqui no cruzamento da rua Arapongas com a Pirapó, em Humuarama, no noroeste do Paraná, onde na manhã desta sexta-feira foi registrado um gravíssimo acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. De acordo com as primeiras informações, naquele veículo Gol ao fundo que vocês estão vendo na imagem, haviam três ocupantes, os três ficaram feridos e precisaram, inclusive, ser resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Já na motocicleta estava apenas um homem, esse homem sofreu ferimentos gravíssimos. Ele também foi socorrido e encaminhado ao hospital de plantão. Nós permanecemos aqui acompanhando os detalhes a respeito desta ocorrência. é a reportagem completa. Vocês conferem nas nossas redes sociais e também no programa do Tatu, que começa a partir das 11h30. O que é o que é o que é o que é?